...muita importância, mas pra mim, o fato principal não é nem só ele tá errando o tiro. É que ele tá tentando muito ser o herói... GG Lourenço. Vou acompanhar, então, mais um round. Opa, a corrente acendei. Eu não conhecia esse pique. Deixa quieto. Não, já era. Vai pro próximo mapa. Caralho, mas que pinada, gente. Olha, Melão, acho que eu também gostaria de dar um abraço nele agora também, viu? Cara, que pinadeira, velho. Ele é bom demais, sabe? Isso daí é assim... Vindo ganhando esse espaço pela região da antena, enquanto vem um acelerado pela garagem. Mas olha o quanto de informação o Siki já traz com esse avanço pela região da escada. Já tá aqui na base dos caras. Tem... Olha só o Siki e os jogadores se alinham. Pegou mais um jogador agora. Quatro kills nas mãos do Siki. Tchau. 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 Tchau.